X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like Mali E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farsylator 2015 E dessa vez galera, com carretas Scania mano Olha só velho, eu tenho essa Scania 124G 420 Top de... O que que tem escrito no vídeo? Máfia da Rota Aqui Flogão Elite, o que que é? Elite da Brisa Elite da Brise Acho que é isso mano Vamos ver do outro lado tem alguma coisa? Não, tá aí galera, uma Scania muito top Lembrando galera, o último vídeo que eu trouxe também da Mercedes Vocês me perguntaram se o reboque era o original do jogo Sim galera, esse reboque E o que eu trouxe nos caminhões da Mercedes É, nas carretas da Mercedes É original do game galera, original do jogo Então, olha só Saidona aqui, que que é isso? Simboli da Scania mano, que top mano Simboli da Scania aqui no escapamento Que massa Então tá aí essa 124G Simboli da Jamaica aqui, acho que é Jamaica Não sei Temos aqui também uma Scania R730 V8 V8 mano, é insana Tá aí O interior dela a gente vai ver depois, mas olha só Dá uma ligada Top hein Vamos pra outra aqui Essa aqui eu acho que é um pouquinho mais fraca Um pouquinho Ué Ué, 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 ué Calma aí Tem coisa errada nesse gangu aqui mano Calma aí O que que tem de... Ah, elas são diferentes sim galera Esse aqui tem o carinha do Michelin ali Mas é 720 Ah, essa aqui é a mais equipada galera Ah, essa aqui também tem as barras de proteção Mas essa aqui é mais... Olha aí ó Tem mais uns negócios aqui mais insano aqui Ela é mais equipada Não sei se muda alguma coisa das outras Mas essa aqui é super Também é R730 V8 Show de bola Olha o escapamento dessa aqui em cima Que é o dali É E essa aqui não tem escapamento Tive que dar um corte aqui galera Mas de boa Vamos lá Vamos ver essa outra aqui É, essa aqui a gente já viu E tem essa daqui Que é a R480 Ó, tem uma com a imagem da Santa ali O Rosário Show E o escapamento dessa aqui também não tem mano Deixa eu ver por baixo aqui Não dá pra ver também É incrível Esses caminhões aqui não tem escapamento mano Escapamento full nesse negócio aqui Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos ligar e conhecer o ronco delas Opa O som tá sem som Que legal Beleza E show Vamos lá Tô agora num Atoleiro diferente aqui galera Olha só A carreta já sujou tudo Vamos lá Vamos lá E eu tô com a minha sobrinha aqui no colo Né Gravando aqui com a minha sobrinha Fala oi Júlio Oi Fala oi mais alto Oi Tô aqui com a minha sobrinha No colo galera Por isso que eu dei o cortezinho aí Mas vamos lá mano Passando Aqui é O atoleiro é só ali na frente Velho Achei que ia mais ter Mais atoleiro pra cá Aqui galera Eu resolvi tá vindo pra cá Pra conhecer um pouquinho mais O mapa com vocês O que vocês pediram pra Tá indo aí pra Outras partes do mapa Então Tô indo pra cá Já deu pra perceber Que essa escane aqui Não suja Olha só que perigo velho Caí aqui Cê é doido mano E tem uma toleira aqui ainda Caraca mano Olha o tipo da mão do personagem ali Não Caraca Nossa senhora Não 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 Caraca velho Não Caramba mano Isso sim que é o motorista Velho Caramba Foi por pouco hein velho Eu acho que aqui na frente Tem mais Tem mais um atoleiro É Eu acho que não É Tem sim Tem sim Mas não sei se eu vou passar nele não Já deu pra ver que O cavalo aqui Não Não suja dessa escane Somente a carreta Vamos pra próxima Albo 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 Vamos lá Vamos lá Vamos ver o interior O que que tá escrito aqui Ah Acho que quem fez o mod Olha só o interiorzão Os contagiro funcionam Vamos lá Câmera externa Vamos ver se vai sujar Caraca Caraca Já Já deu pra ver Que suja Né galera O que que é isso aqui mano Wash me E uma carinha feliz Wash me Se não me engano É Me lave Coisa assim Aqui a mesma coisa Só que é os contrários E olha só mano Mal passando Na toleira Aqui já sujou Tudo Olha a parte de trás Aqui que também suja Galera né Tipo a carreta viajando Isso aqui suja bastante mano Mas vamos lá O vulcão dela Nossa mano Top pra caramba Vamos lá Vamos ver ali na toleira Ali que a gente quase caiu Com a nossa 124G Vamos ver se a gente passa De boa Aqui agora Aqui agora Você quer falar alguma coisa Júlia O que que você quer falar Não Fala assim Dê um like aí galera Não Ah fala assim Ah não Por que não Por que não Fala assim Dá like aí galera Não Ah Por que não Eu queria Sabe o que eu quero Quero só ver Você quer só ver O tio jogando Uhum Olha aí O tio bateu o caminhão Viu Tá afundando Tá afundando Tá afundando Afundou A escana Olha aí ó Viu Você não quis falar Pra galera Dá like ó Fala assim Dá like aí galera Dá like Aí Aí ó Conseguimos tirar o caminhão Viu Conseguimos tirar o caminhão Aqui da toleira Aí ó Viu Vamos pegar outro caminhão Vamos né Mexer a cabeça Não adianta Você tem que falar também Vamos lá Vamos lá Deixa eu só chegar aqui Pra deixar a próxima Freia Aí Vamos ver o interiorzão É o interior parecido Velho Não sei não Se é só Não 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 Fia Não pode pegar no microfone Não Faz um barulhão Bem grande Mas vamos lá Ó Retrovisores aqui É show mano Galera Não sei não Se esse mod Não é o mesmo Mano Vamos ver Só que sei lá Um pouco editado Vamos ver a questão De sujeira Se é o mesmo mesmo Se é o mesmo mesmo Bacana O que eu falei agora É galera Suja bastante Mas não tem Umelave aqui Não tem Mas caramba Mano Essas scanners Galera Eu selecionei aqui As melhores scanners Que eu tinha Vai ter a parte 2 Scanners antigas Que cara Scanners antiga Mercedes antigo Cara Eu tenho um monte De mods O que eu tava vendo É O que eu menos tenho Galera É Volvo Volvo Acho que eu tenho 2 mods Só da Volvo Quem tiver aí Caminhões Volvo Galera Mande aí pra mim Que quem tá fazendo vídeo Com caminhões Volvo Olha só o perigo De eu cair aqui De novo Caraca mano Vamos lá Passou tranquilamente Super Scania V8 Que tem muita pressão Vamos buzinar Mais uma buzina Diferenciada Batemos Vamos pra última Ó o ronco Caraca mano Deixa eu até aumentar Aqui ó Tá com sono? Vamos lá Vamos entrar nela Aqui Que louco galera Muito top Vamos abaixar aqui De novo Pra mim não ter muito trabalho Na edição Vou ficar erguendo E abaixando Ó mais uma aqui Que os retrovisores Funciona Opa Parte externa Claro Pra ver se ela vai sujar E sujou Tá Cara Somente a Lá A 124G Que não sujou Galera O restante Todas as Scanias Sujaram Caraca mano Isso aqui não foi Meio que uma prova De tá passando Por atoleiros Insano Pra ver se ela passa É só pra ver se suja Galera E olha aí Caramba mano Sujou Que top Essa aqui galera Essa aqui eu me lembro Essa aqui você tem como Selecionar a cor Vai 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 Beleza Essa aqui passou Tranquilamente Aqui eu tô Agora prestando atenção Aqui né mano Então Passamos aqui Tranquilamente Vamos só chegando ali Eu não sei com quanto tempo Tá Não Não pode bater não Meu sobrinha Bateu no microfone Aqui Não sei quanto tempo Deitado de vídeo Pra vocês Eu tive que dar um Mega corte Aqui Mas vamos passar aqui Só pra vocês conhecerem Esse atoleiro Vamos passar com Essa Scania Aqui Não a última A última lá Eu curti o roncão Dela Vamos passar com ela Aqui Interior Acho que eu não mostrei Muito do interior Mas é Tudo igual né cara Acho que é mesmo A Scania Então o interior É tudo igual Ah é certo A pessoa tá com sono Vamos lá Falei Não é um atoleiro Muito insano Galera Mas é Se bem que Esse aqui é um atoleiro Fraquinho Falei Passando de boa Uma R480 Muito top Essa Scania Se bem que Todas as Scanias Aqui que eu trouxe É muito top E eu tenho Várias Scanias Ainda galera Então comenta aí Se vocês querem A parte 2 Dessas carretas Scania mano Bom galera Vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que dá demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Fala tchau Ju Tchau Então é isso aí galera Até a próxima